Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, então agora vamos a aposreceita. A palavra. Bem, todos busquemos Filipenses capítulo 1 verso 12. O forno da palavra. Esse é o tema desta noite. O forno crescendo em grácia. Capítulo 1 verso 12. Vamos falar da tua experiência no Evangelho. Vamos falar da tua vida. Quando todos tiverem encontrado, digam Abba Pai. Abba Pai. Diz, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me sucederam... Todos aí? Que as coisas que me sucederam... Redundaram... Para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo... Escreveu nesse capítulo... Ele se pôs a pensar em sua vida. E pensou tudo o que se passou com ele. Você sabe que ele mandou matar Estevão. Ele encontrava os cristãos daquele tempo. Os obrigava a blasfemar. E negassem o nome de Jesus Cristo. Os matava. Batia neles. E foi um homem bem sofrido. Mas parece... Parece que ele se pôs a pensar em tudo que ele havia passado. Então, escreveu e disse... Olha, irmãos. Quero que vocês saibam... Que tudo... Diga tudo. Tudo o que me aconteceu... Redundou para o bem do Evangelho. Mas você sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Eu também tenho que dizer... Tudo o que me aconteceu... Redundou para o bem do Evangelho. Na minha vida e na vida de outros. E na tua vida é a mesma história. Tudo o que a ti pessoalmente aconteceu... Doloroso... Situações que tu não queres... Que ninguém saiba. Por isso, quando o sistema te dizia... Olha, quando compareceres diante do Senhor... Vão te passar um filme de tudo o que você fez em tua vida. Cada vez que te diziam isso, você dizia... Ah, meu Deus. Tomara... Vários capítulos tenham sido apagados. Mas aqui diz que tudo... Ou seja... Nossas vidas... Todas... Têm sido cuidadas e... Conduzidas... Conforme ao propósito que Deus tem contigo. Houve um escritor espanhol... Que eu estou procurando o endereço dele para escrever... Porque ele não tem Bíblia para dizer o que ele disse. Ele disse... Olha, se você acha que você tem livre arbítrio... Ou livre vontade... Você está equivocado. Aqui... O chefe... Diz ele... O chefe... Tem todas as vidas sob controle. Aqui não há ninguém livre. E ele tinha razão. Porque Deus governa as vidas de cada um de nós. Por isso, o salmista... O salmista disse... Pelo Senhor são guiados os passos do homem e da mulher. Quando ele cair, não ficará prostrado. Porque Deus o sustém em sua mão. Salomão, o homem mais sábio da sabedoria terrenal, disse... Muitos pensamentos são aqueles que chegam à mente dos homens. Mas, sobre todos estes pensamentos, está a vontade do Senhor, que eventualmente será executada em tua vida. E Deus faz isso para domar, conduzir nossa vida. Até que você se rende. Uma das coisas... Uma das maiores coisas que pode acontecer em tua vida é quando você se rende. Quando você para de brigar. É como o cavalo bravo, que não tem quem monte nele. Porque ele não se sujeita a ninguém em seus lombos. Mas chega um momento que é domado e então se torna dócil. E a pessoa pode utilizar o cavalo para bom proveito. Pois assim é nossa vida. Enquanto você continuar lutando, não poderá dizer... Olha, agora eu entendo que tudo o que me aconteceu redundou para o bem da minha vida. Deus governa nossas vidas. Por exemplo, veja o que diz Romanos capítulo 9. Para conduzir o pensamento nessa mesma linha. Romanos capítulo 9. Se começarmos pelo verso 11, começa a dar força ao pensamento ao qual o Espírito quer nos conduzir nessa noite. Diz... Pois ainda não haviam nascido. Nem feito bem nem mal para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não pelas obras. Se não, pelo que chama. Foi dito a eles, o maior servirá o menor, como está escrito. A Jacó amei, mas a Zaú aborreci. Que após diremos? A injustiça em Deus? De nenhuma maneira, pois a Moisés disse... Terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia. E me compadecerei daquele que eu me compadecer. Então, não depende de quem quer nem de quem corre. Se não de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó... Para isto mesmo te levantei. Para mostrar em ti meu poder. E para que meu nome seja anunciado por toda a terra. De maneira que tem misericórdia de quem quer. E ao que ele quer endurecer, ele endurece. Mas me dirás... Por que pôs em culpa? Porque quem resistiu a sua vontade? Mas antes, ó homem ou mulher... Quem és tu? Para altercares com Deus... Dirá o vaso... De barro ao que o formou, porque me fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o vaso ou sobre o barro... Para fazer da mesma massa um vaso para honra... E outro para a desonra... Quanto mais você se rende... Mais fácil será a vontade de Deus na tua vida. Porque não depende de tuas obras. Depende da eleição. E Deus te elegeu. Mas enquanto teu raciocínio e opiniões continuem governando tua vida... Enquanto essa personalidade tua, dura, récia, continue lutando... Vai sofrer mais. Porém, se tu és um vaso escolhido de misericórdia... Ele já tem um plano traçado para você. São obras preparadas de antemão. Não lutes. Se não, pensa na vida atual que você leva. Levei anos para entender isso. É que eu não tinha ninguém que me dissesse. Agora você tem alguém que está te dizendo. E que bem me foi não lutar. Eu não luto com nada. Eu, olha, pareço de lutar. Se alguém mente para mim, pois mentiu. Se me disse a verdade, me disse a verdade. Se me traiu, me traiu. Se foi fiel a mim, foi fiel a mim. Isso não é questão de quem quer nem quem corre. Deus está sobre tua vida. Se alguém está maquinando contra você, deixa. Vai ser bom para você que maquine contra ti. Deixe que Deus cumpra seu propósito em ti. Se estão te enganando, que te enganem. A menos que você se dê conta. Mas, essa luta de estar com essa luta... Está atento. O que foi? Que eu deveria ter feito isso? Se teria mudado a tempo. Olha, se meus pais tivessem tomado aquela decisão quando eu era pequeno. Que pena que não tomaram. Então, a pessoa sempre preocupada pelo que deveria ser. Por pouco consegui. Por pouco fiz. Mas esqueci. Olha, deixa isso assim. Repousa. Deixe que o forno te dê o fogo necessário para te cozinhar. Quanto mais você for cozido, mais saboroso você vai parecer. E mais rápido te comeremos. E mais rápido és útil para o que foste formado. Quanto mais lutar, mais tem que aumentar o forno. Peraí, está cru ainda. Vamos deixar que passe por situações. Ai, apóstolo, você não sabe tudo que eu tenho sofrido. Tem sofrido? Bom para você. Te faz bem. Agora, esse sofrimento tem te ajudado? Tem dado exercício a teus sentidos para que sejas hoje uma pessoa mais sábia? Sim. Tudo o que tu possas aprender, toda a experiência que tu tenhas como ser humano, especialmente na universidade da vida, é o melhor que tu podes ter para ser de bênção a outros. E, eventualmente, naturalmente para ti. Mas o importante é sempre pensar nos demais. Se tu estás concentrado em ti, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o que sobrar é para mim, estás perdendo tua vida. Sempre é bom que tu penses como ser útil para ajudar alguém. Isso é maravilhoso. Se tu vês a vida de Jesus nos dias de sua carne, ele sempre estava resolvendo o problema dos demais. Mulher samaritana, o cego, o coxo, até morrendo assim, ó, ajuda a minha mãe aí, que ela está... Ih, perdoa, que não sabem o que fazem. E temos que chegar à estatura do varão perfeito. Quanto mais tu aprendas, melhor é tua vida para ser útil para o Senhor. Não é em vão que tu tenha sofrido o que tenha sofrido. Veja o que diz segunda carta a Timóteo, nessa mesma linha de pensamento, capítulo 2, verso 11. Se não aprendes, nesta lição, então, há outras opções. Se tu não és dócil e aprendes a ser governado pelo que trata com o barro, o oleiro, então vai te acontecer outra coisa. cais no terreno do rancor e ódio. Começas a se lamentar, começas... Começas as pessoas que pensam que o mundo tem uma dívida com eles. Não, que meu papai, isso, que esta cidade, que esse governo, que eu, que não tem me dado oportunidades. lembra o que Kennedy disse antes de morrer? Ele disse assim, nunca pense o que Estados Unidos pode fazer por você. Pensa o que você pode fazer pelos Estados Unidos. É que o egocentrismo é eu, eu, quem me ajudará? Quem se ocupa de mim? Me devem. Tem dívidas comigo. O mundo tem me pagado mal. A vida tem me pago a mim com um limão. Você já sabe o famoso ditado, se te pagaram com um limão, pega um copo d'água, corta o limão, um pouquinho de açúcar e faz uma limonada. Ou seja, as pessoas sempre... Olha, eu pareço que as pessoas me resolvem. A mim, ninguém resolve nada para mim. Eu resolvo. Eu não estou atento do que as pessoas podem fazer por mim, não. Eu faço minhas coisas. Se eu fosse delegar tudo que eu for fazer, imagina. E tem coisa que eu delego. Porque esse ministério se encheu de tanta coisa. Mas, pare de estar esperando que alguém te dê. Comece a dar. Veja o que diz, segundo a carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11, palavra fiel é esta. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Aqui, aplicamos A e B. Um morreu, logo todos morremos. O B. Se morremos, se nos rendemos no forno do Senhor, faça-se tua vontade. Com os mortos, Deus trabalha. Deus usa os mortos. Porque uma pessoa que está vivo, se está vivo, seu ego, Deus não pode usar. É problemático. Deus vai terminar perdendo cada vez que te usar. Como a pessoa, você tem medo de pedir um favor a ela, porque vai te custar caro. Tem pessoas que dizem, rapaz, eu acudiria a ela, ou a ele, ou a fulano, mas vai me custar. Porque tem gente, te faz um favor, mas vai te cobrar. Agora, aquele que está morto, diz assim, não tem problema, simplesmente te ajudei já, não tem que me pagar nada, nem tem que me ligar, nem tem que me agradecer muito, simplesmente te ajudei. Porque eu me beneficio te ajudando. se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Quantos aqui têm sofrido? Pois então reina. Reina. Não fique no sofrimento. Reine. Saca daí um reinado. porque aquele que sofre se é experimentado em tudo. Se lhe negarmos, ele também nos negará. O religioso diz, olha, perde a salvação. Não está falando de salvação, não. Está falando que, se tu te negas a dizer, Deus não vai me dirigir em nada. Minha vida foi abandonada. Deus tem estado ocupado contra a minha pessoa. Deus se esqueceu de mim. Tudo tem sido erros atrás de erros e erros. Meu papai é culpado, minha mãe é culpada. Isso é culpa daquele, 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 daquele. Olha, eu tive um pastor no sistema que me feriu tanto. Me feriu tanto aquele pastor. Eu estava numa igreja que eu, quando o Senhor me trouxe a esses caminhos, a aqueles caminhos, na circuncisão onde eu comecei, quando eu era jovem, me sucederam muitas coisas. Muitas coisas me aconteceram. Era ladrão, roubava, enganava, fazia muitas coisas. Bom, por isso é que eu terminei preso. Porque aquele que rouba é enviado para o inferno, ou seja, prisão. Qualquer um que morrer vai para o inferno, para o sepulcro. Então, eu tive uma conversão estilo arrependimento, a circuncisão. Então, quando eu tive aquela conversão, de repente, eu não queria fazer nada mal. Deixei de fumar, deixei de falar mal, não via nem televisão. não bebia, não dançava, nada. Isso era uma vida de santidade. Por anos, assim, jovenzinho, muitos anos. E eu me dediquei àquela igreja e eu ganhava 150, 200 dólares. Aí estava meu dízimo, minha oferta. Eu ia à igreja segunda, terça, quinta, limpava, pintava. Se tivesse que comprar um instrumento, eu dizia, põe meu nome na lista, pastor, com 100 dólares aí mensais, ainda que seja, enquanto eu vou avançando. E eu tive, assim, como dois ou três anos dedicado ao que era igreja. E se acontecia algo, eu estava ali. Se alguém tinha que cuidar de alguma coisa, aí estava eu. Se havia que limpar, aí estava eu. Eu estava aí sempre, porque eu não tinha mais nada que fazer do que servir ao Senhor. A minha não me interessava nada mais se não estar na igreja e servir ao Senhor. Então, pois, imagina, eu me adaptei àquela gente, foi lá em Massachusetts, me adaptei e eu amava a todos. Dominicano, cubano, porto-riquém, peruano, guatemalteco, equatoriano, havia de tudo. Eu não olhava de onde eram, eu os amava, porque eram meus irmãos em Cristo. Olha, mas aquela gente era má. Como vocês, que vocês são malíssimos também. O que acontece é que a graça, a graça anula a maldade de nossa cultura e de nossos maus costumes. Mas lá não havia graça, lá era lei. Então, pois, eu estava entregue àquela igreja. e um dia houve uma reunião anual onde são nomeados diferentes candidatos e como eu sempre fui bom nos números, era a única classe prova que eu passava com boas notas, mas então, um irmão que me queria, esse me quis muito, quando nomearam para tesoureiro, eu disse, ele disse, eu recomendo ao irmão José Luiz de Jesus. Eu notei que as orelhas de toda a congregação, porque eles ainda me conheciam em carne, eles não sabiam a mudança, se alguém podia confiar, era eu. Boa gente, eram os presos na prisão lá do Castilho, essa gente, os criminosos, assim, a igreja que não tem graça é uma cova de ladrões, sinagoga, é aí onde mais te criticam e te conhecem em carne, você sabe, se você vem daí, você sabe as hipocrisias que você já viu na chamada igreja, lá não tem amigos, isso é assim. Olha, sofri, no entanto, depois, quando eu ia crescendo, eu dei graças ao Senhor, porque aquela foi minha melhor escola, ali eu conheci a hipocrisia, ali eu conheci o que é um falso irmão, ali eu conheci o que é gente invejosa, porque aonde eu tocava se fazia ouro, eles eram um montão de chatos, feios, mal tirados, mal vestidos, eu sempre arrumado, e mais, deveriam se sentir orgulhosos de que eu estava ali, caramba, mas olha, sofri, hoje reino, porque todo aquele que sofre, reina, Deus não pode ser burlado, que sofre. Obrigado.